O Simu Liu indica que Shang-Chi 2 trará novidades ao MCU, né? Ele diz o quê? Ele diz o quê? Que deve ser um dos filmes da fase 6 do MCU. Então, fase 6 está ali, próximo realmente dos Vingadores, né? Provavelmente, eu acredito que vai ter Vingadores Dinastia Kang. O Kang vai dar um pau na galera, vai dar um pau na galera. Aí, provavelmente, vai vir um Doutor Destino e vai vencer o Kang de alguma maneira. Vai tomar o controle, eles vão perder. E aí, vai ter toda uma construção de trazer os Vingadores das Antigas, né? Inclusive, até o Tony Stark, talvez de uma linha do tempo paralela, para ajudar e dar um grande encerramento maior, com uma escala maior que Ultimato. Nas palavras do Simu Liu, parece que estabeleceremos um mundo e há algo realmente nostálgico e emocionante em retornar a esse mundo que passamos tanto tempo idealizando e pensando sobre. Cara, o universo de Shang-Chi, a construção foi maravilhosa. Então, estamos revisitando algumas coisas, mas também mostraremos coisas novas ao espectador. Apresentaremos toda a ação incrível pela qual fomos elogiados no primeiro filme. Cara, foi uma mistura ali de Jack Chan, né? Que, tipo, que dança ali lutando com Bruce Lee. Foi maravilhoso. Mas também esperamos explorar novos lados, né? Agora, a pergunta é a seguinte, né? Já sabemos, já sabemos aqui que vai ter continuação. Já sabemos, provavelmente, quando. Mas qual será a história do filme? Qual será a história de Shang-Chi 2? Primeiro, para eu responder isso, vamos assistir aqui o pós-crédito do Shang-Chi 1 para a gente ter uma ideia. Parou, vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem o Wong, né? Lembrando que no final ele derrotou o pai dele, conseguiu, derrotou o pai dele e a entidade mística lá que estava dominando o pai dele. E aí ele ficou com os anéis. Lembrando que o Wong é o supremo, é o mago supremo, né? Eles não se parecem com nenhum dos objetos do nosso códex. Eles não se parecem com nenhum dos objetos do nosso códex. O que vocês acham? Tipo assim, ele não está identificando dentro ali dos livros. Olha, ele está na biblioteca do mago supremo, né? Certeza. Aí ele está perguntando por um conselho, né? Que inclusive aqui é o Hulk aqui, né? Vamos assistir e depois eu interrompo. Vai, vou tomar meu cafezinho e vamos assistir juntos aqui. Eles não se parecem com nenhum dos objetos do nosso códex. O que vocês acham? Eu não tenho certeza. Oh, fase boa, hein? E não são de vibrânio. Não é vibrânio? Chitauri? Essa tecnologia alienígena eu nunca vi. Olha. Quando você usou os anéis. Capitão Marvel. Nós sentimos no Kamatai. O Shang-Chi. Oh, é legal. Um sinal. Um sinal. Estão enviando uma mensagem. Que mensagem? Mensagem pra onde? Pip, 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 pip. Desculpa, gente. Eu tenho que resolver isso. Sempre correndo. Pega o número com o Bruce. Foi um prazer conhecer. Bruce ainda machucado por causa do braço, né? Lá nos Vingadores. Olha só. Fiquem bem. Bem-vindos ao circo. Já tá chamando ele pros Vingadores, né? Bem-vindo ao circo. Bem-vinda, equipe. Eu sei que isso assusta, mas... Precisam se acostumar com isso. Nesse momento, a trajetória das suas vidas não parecerá com nada que já viveram no passado. Cadê a continuação, Marvel? Cadê a continuação, Marvel? Momento aí abaixo, galera. Muito bom esse pós-créditos. Bem, os rumores dizem que vai rolar viagem no tempo. Fala de multiverso e viagem no tempo. Embora sejam diferentes, tá tudo meio no mesmo plano, né? Você tem ali possibilidades infinitas, né? O que a gente pode usar aqui no Shang-Chi 2 referente à viagem no tempo? O que o pessoal está rumorando? O pessoal está rumorando o seguinte. Que vai rolar uma visita do Shang-Chi, o atual Punho de Ferro, pra outra, outra, outra detentora do Punho de Ferro. Aí você pode pensar, porra, é o Daniel Rand lá, né? O Danny Rand, o Daninho, aquele cara da Netflix que ninguém gostou. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Eles estão falando duas coisas. Que vai rolar viagem no tempo e que vai trazer também uma possibilidade de uma ligação com uma série que vai rolar de Wakanda, né? Que vai rolar. É uma série de animação. Outra novidade é que o filme deve contar com o Punho de Ferro, porém uma versão que não será o Danny Rand. Tudo indica que irá se tratar de uma versão feminina do Punho de Ferro. Calma, não sai do vídeo que eu vou falar quem que é essa versão feminina, quais as possibilidades. Talvez a mesma que será apresentada nos olhos de Wakanda. Eyes of Wakanda, série animada do Pantera Negra, que deve estrear no Disney+. Com o filme explorando viagem no tempo e podendo se tratar de um encontro no passado, faz sentido que seja uma versão totalmente diferente do Punho de Ferro e não do Danny Rand. Então, beleza, né? Agora sim, isso é assunto para outro vídeo. Estão falando que vão trazer o cara de volta, né? E ele já falou nas redes sociais que quer voltar, né? Enfim, para se redimir, quem sabe, né? O Deadpool voltou, né? Ele era aquela merda em Origins Wolverine e olha só o que aconteceu, né? Hoje a gente ama, né? Quem sabe, né? Pô, Rodrigo, ela vai ser mulher? Ai, a Marvel, meu Deus do céu. É, surfista prateado, quer colocar mulher, que já fiz vídeo sobre isso. Pelo amor de Deus, a Marvel não aprende. Mas, enfim, olha só. Punho de Ferro, mil, né? Mil, um milhão de anos antes de Cristo. Recentemente, a Marvel introduziu em seus quadrinhos Vingadores Pré-Históricos um grupo de heróis que lutava na Terra muito antes da invenção da escrita. Ó, a primeira punho de ferro aí, ó. Era mulher. Ela é, até o momento, a mais antiga portadora do poder Shaolau, o dragão mortal. Seu nível de poder era tão grandioso que ela ajudou os outros heróis a derrotarem um Celestial. Então, o Danny Rain, o Danny Rain, o Similu, né? O atual punho de ferro. Ele pode voltar, voltar e falar com a primeira mulher portadora. Pode ser. Além disso também, além disso também, a gente tem a Pei, que aí é criança, eu acho que não, mas enfim. Uma jovem habitante de Kunlun, a menina conhecida como Pei, teve que testemunhar uma brutalidade inumana. Davos assassinou a última encarnação de Shaolau, roubando os poderes do punho de ferro. Ela, então, ao ler um livro de encantamentos, conseguiu ressuscitar todas as encarnações passadas do dragão. Então, quem sabe, pode rolar essa história, mas eu acho bastante difícil. Agora, essa aqui é uma das prováveis, olha só. Junto com a primeira lá, olha só. Conhecida como a Rainha Pirata da Bahia Pinguei, a mulher conhecida como Wu Auxi. Ó, meu chinês tá ótimo. Foi uma das mais importantes herdeiras do punho de ferro, por ter criado uma série de técnicas absolutamente novas com as habilidades. Ela foi criada em Kunlun e treinada por Lei Khrin, que queria transformá-la em uma guerreira. Então, a gente tem aí a Wu Auxi também como possibilidade. E também, e também, a gente tem a Fong Yu. Olha só, gostaríamos de atentar para uma personagem diferente para o primeiro lugar. Se controlar o poder do punho de ferro já é uma tarefa árdua e bem complexa, imagina também controlar a Força Fênix. Olha que doideira. Ela foi apresentada, a Fong Yu, lá em Vingadores vs. X-Men. Olha que foda. Então, existe sim uma possibilidade de o Shang-Chi 2 ter uma história que mistura viagem no tempo. Aí voltou para perguntar alguma coisa aqui para Punho de Ferro Mulher, que pode ser mais de uma também. Ele pode fazer algumas visitas e visitar tanto antigas portadoras mulher quanto antigas portadoras homem. Enfim, pode acontecer. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai aprender novas técnicas, novos poderes ali dos anéis. E no final do filme, além de resolver a questão dos sinais que a gente viu no pós-crédito e derrotar o vilão do filme, ele vai se tornar um herói mais poderoso para quê? Para quê? Para encarar os Vingadores, que com certeza tem vilões muito maiores, muito mais poderosos, como o Kang e também como o Sr. Doutor de Chino. Não o Sr. Doutor de Chino. Doutor de Chino. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo se Shang-Chi 2 é um bom filme, tem que sair, não tem por que não sair. E o ator já falou que vai sair, vamos ver. Lembrando, se inscreve no canal, bate no like. Eu estou aqui uma, duas, três vezes por dia te animando e te atualizando. Está aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo, faz todo sentido você assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!